Boa noite senhoras e senhores, estamos aqui na rua Leis Maranhes, Alvaro Leis, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solário O universo justamente para mostrarmos para vocês a beleza dessa rua Mais uma vez, só e simplesmente, não obstante, porém, muito embora, contudo, todavia Esse aqui é o Paulo, é o cidadão que é especialista em internet aqui, né? E ele disse que vai limpar a memória do nosso celular aqui Deixar o nosso celular beleza pura, sem usar a internet, viu? Porque aqui nós estamos sem internet Aí nós vamos agora falar aqui com o Paulo Tudo bem, Paulo? Tudo Pode olhar aqui para a câmera? Você não tem problema de filmagem não, né? Não, é porque a lanterna é no meu olho Ah, a lanterna é no meu olho, mas... E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bacana? Tudo legal? Tudo Me fala aí, Paulo, uma coisa, qual é a tua idade, cara? 17 anos 17 anos, e qual bairro que tu moras? 18 anos, bairro... bairro Wellery Bairro Wellery, né, rapaz? Nós conhecemos o Paulo aqui através de um amigo, né? Que é muito conhecido, é o cara que justamente criou este... Este jardim aqui que vocês estão observando Nada mais e nada menos que o Darlan Brilhante, viu? Observe aqui o pé de nino que não está grande, ó Eita, pé de nino bacana Esse pé de nino aqui que plantou o Seu Chagas O maior baterista do mundo Agora, quem cuidou foi o Darlan Brilhante Esquece esse pé de nino aqui Ele tinha o caule todo torto O Darlan Brilhante foi alinhando, alinhando Podando e alinhando a proporção que ele ia crescendo Observe a beleza que ficou Numa entrevista de Raul Seixas O cara perguntou Raul O Raul disse que gostaria de deixar Ver aqui para o planeta Terra Achou bacana, achou legal E gostaria de deixar a marca digital dele E o cara perguntou Como seria essa marca digital? Isso é através de uma busca, né? Através de uma canção, enfim Aí, mas vou citar como exemplo um jardim Por exemplo, o cara chega e faz um jardim Assim como o Darlan Brilhante fez este aqui Ele deixou o jardim Darlan Brilhante Ele mudou daqui da rua, né? Aliás, mudou, não mudou Ele não deixou de mudar Porque ele morava lá na frente ali, ó Lá na frente, olha onde vem aquele carro Ele morava aqui, né? Mas ele está aqui pronto Não morrecia a nós Esse Darlan Brilhante é eu Passando de bicicleta agora Então o Darlan Brilhante deixou a sua marca digital aqui E ainda trouxe um amigo Que manja tudo de internet Olha aqui, nosso amigo de infância Ele, a esposa e o filho Fala! Gente boa Eu não vou dizer É porque esse rapaz aqui Nós o chamamos por um apelido E tem uns 5 aqui no bairro com o mesmo apelido Por isso que eu não citei Aquele lá da moto, né? Foi incondicionado o Darlan Brilhante Esse aqui é o Paulo Amigo Darlan Brilhante Que agora Nós vamos encerrar o vídeo E ele vai limpar a memória do nosso celular Diz que vai deixar a beleza pura Sem precisar usar a internet É verdade, Paulo? É Pra fazer a limpeza da memória de um celular E pra reiniciar o celular Não precisa usar a internet? Não É mesmo, cara Me diz o que? Tu aprendeu isso com quem? Com o meu tio Que ele é técnico de celular É mesmo E além disso Tu é amigo do Darlan Brilhante Tu sabe que o Darlan Brilhante Também manja tudo de internet, né? Olha aí Olha o Darlan Brilhante De trás da árvore ali, rapaz Falando Ali, ó Sem dizer que é mentira Tá ali Que ela tava vendo aquela blusinha vermelha Aí aquela mão ali, ó É O Darlan Brilhante, rapaz E aquele cãozinho ali, ó É O Marley O Marley Silva, viu? Pra quem não sabe Esse aqui Ah não Esse é simplesmente Marley Vou só resolver um probleminha Já volto, viu? Com o Darlan? Aqui na escola, é Beleza pura Então encerramos o vídeo aqui Vamos ficar aguardando O nosso amigo Paulo retornar aí Dessa breve viagem Que ele vai fazer com o Darlan Brilhante Para limpar a memória do nosso celular Mas valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau, tchau, pessoal Valeu Jesus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau